Policiais da Força Nacional vão reforçar a segurança para a grande final da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Serão cerca de 500 profissionais atuando em pontos de grande concentração de pessoas. E veja também, vacinação contra a gripe supera a meta e atinge 84% de cobertura em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Produção Nacional de Grãos deve ultrapassar 193 milhões de toneladas, um aumento de quase 3% em relação à safra passada. De olho na proteção da criança e do adolescente durante a Copa do Mundo, ações ajudam a combater qualquer tipo de violência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção nacional de grãos deve ultrapassar 193 milhões de toneladas. Resultado acima do registrado na safra anterior. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos da safra 2013-2014 está estimada em mais de 193 milhões de toneladas, de acordo com o décimo levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, e divulgado nesta quarta-feira. Esse volume é 2,8% maior que o registrado na safra anterior. E se comparada à última estimativa divulgada em junho, o aumento da previsão foi de 0,15%. É produtividade e efeito da conjugação da tecnologia, políticas públicas, trabalho dos agricultores e pacote tecnológico. Com relação à área plantada, a Conab calcula que a safra 2013-2014 vai ocupar mais de 56 milhões de hectares, o que corresponde a um aumento de 6,1% da área cultivada na safra 2012-2013. De acordo com o décimo levantamento da Conab para a safra 2013-2014, as produções de soja, algodão, feijão e trigo devem aumentar ainda mais em relação à safra anterior. E o destaque volta a ser a soja. Você está tendo uma evolução muito grande. Então você tem, por exemplo, só na região do Mato Piba, uma evolução de mais de 30% da produção de milho total do que foi no ano passado. Então esses números são números que eu acho que trazem um grande conforto, um grande alento para a questão de abastecimento, onde você tem uma produção muito boa e você teve nessa safra uma produção muito boa de norte a sul do país. Já para o IBGE, a safra estimada é de 192 milhões e meio de toneladas, produção 2,3% superior à obtida em 2013. A previsão da área a ser colhida passa dos 56 milhões de hectares. Para o IBGE, o arroz, o milho e a soja somados representam 91% da produção. Continuam abertas as inscrições para o curso à distância sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico obrigatório. A adesão deve ser feita pelos proprietários rurais. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. São mais de 30 mil vagas para esses cursos. Quem tem mais detalhes e está ao meu lado é o Gabriel Luiz, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite. Quem pode participar dos cursos? Boa noite, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Esse é um curso feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele é destinado para o público que está acessando o programa, a política, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele é destinado para pessoas que vão poder fazer a facilitação e a implementação do CAR em campo. Então, ele é destinado para famílias que estejam em áreas rurais e para pessoas que tenham a capacidade de implementar e multiplicar a informação sobre o CAR em campo. Exatamente. De que forma essas pessoas podem depois multiplicar essas informações e os cursos são gratuitos? Os cursos são gratuitos, Priscila, e a forma como essas pessoas vão multiplicar essas informações é através da disseminação do conhecimento. O público prioritário para essa primeira fase do curso de capacitação é o público que já trabalha nas OEMAS, são os servidores das instituições de meio ambiente, dos órgãos de extensão rural, que vão ser as pessoas que vão ter a capacidade, nesse primeiro momento, de multiplicar a informação sobre o CAR. Como são os formatos dos cursos? São online, presenciais? Quantas horas de duração? O curso tem uma carga horária de 78 horas, ele está distribuído idealmente em 12 semanas, mas a pessoa pode fazer em uma carga horária menor, se ela tiver mais disponibilidade de tempo. E as pessoas têm condição, o curso é online, você tem que ter acesso ao computador para fazer, mas o ideal é que você consiga, se você não estiver em casa, acessar através dos órgãos de meio ambiente, das suas próprias instituições, para que você consiga acessar todo o conteúdo do curso. E qual é a importância desses cursos como uma forma também de implementação do novo Código Florestal? Isso é fundamental, Priscila. A gente precisa de ter essa articulação em campo para que a gente consiga, de fato, atender. A gente está falando de 5,5 milhões de propriedades rurais em campo no Brasil. Então, a gente precisa dessas pessoas capacitadas para que essa informação possa ser disseminada e a gente conseguir implementar, de fato, com qualidade, o novo Código Florestal. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho pela internet. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite. A meta de vacinação contra a gripe estabelecida para este ano foi superada. Quase 42 milhões de pessoas já tomaram a vacina, o que representa uma cobertura de 84%, número maior do que a previsão inicial de 80% do Ministério da Saúde. A vacina contra a gripe está disponível nos postos do Sistema Único de Saúde desde o dia 22 de abril. A primeira agência Conceito dos Correios já está funcionando em Brasília. O cliente pode retirar a encomenda usando senhas previamente enviadas por mensagem de texto no celular ou e-mail. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Essa é a primeira agência Conceito dos Correios, lançada em Brasília para funcionar como uma vitrine dos novos serviços oferecidos pela empresa. Na entrada, o consumidor encontra um tótem, que além de gerar a senha de atendimento, disponibiliza também acesso à rede de internet Wi-Fi. Achei o conceito bastante moderno, bem diferente, bem agradável, um ambiente aconchegante. E tendo o Wi-Fi para trazer facilidades para o usuário, isso é fantástico, acho que é uma tendência. A gente vem fazendo um trabalho de revitalização. E com ela, obviamente, tem que vir novas tecnologias e diferenciais para os nossos consumidores. A grande novidade da agência é essa máquina de autoatendimento para postar e receber encomendas. São 50 gavetas de diferentes tamanhos que vão ser utilizadas para colocar os objetos. O serviço de recebimento já está funcionando e é assim. O cliente recebe por celular, mensagem de texto ou correio eletrônico, um código da encomenda. Basta colocar as informações nesta tela e pronto, receber o objeto. A segurança é garantida com uma câmera frontal que grava quem fez a retirada. Dessa forma, é possível identificar o usuário no caso de irregularidades. Até o fim do ano, outras três cidades brasileiras, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, também vão contar com agências conceito e máquinas de autoatendimento como essa. Vai ganhar tempo, isso é muito importante. Tempo vale talvez mais do que dinheiro. O brasileiro é muito motivado a utilizar autoatendimento. O brasileiro é muito inteligente, é muito esperto e ele gosta muito de tecnologia. Então a gente acredita que é um modelo vencedor. Vão ser instaladas outras agências conceito em shoppings e metrôs. E o horário de funcionamento pode chegar até às 11 horas da noite. O investimento no novo modelo de atendimento dos Correios é de um milhão de reais e o foco do projeto é sustentabilidade. Um prêmio quer reconhecer iniciativas que incentivam a inclusão social de catadores de materiais recicláveis. O prêmio Cidade Pro Catador é voltado para prefeituras e as inscrições vão até o dia 5 de setembro. As quatro iniciativas vencedoras vão receber 120 mil reais para projetos conjuntos da prefeitura e da cooperativa ou associação de catadores. As inscrições podem ser feitas no site do prêmio, este que aparece na tela. Estamos a quatro dias do encerramento da Copa do Mundo. A disputa para a grande final será no Rio de Janeiro. E é pra lá que nós vamos. Do Centro Aberto de Mídia, lá no Rio de Janeiro, Thaísa Dias traz pra gente mais informações. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Aqui no Rio de Janeiro, a segurança está sendo reforçada para receber a final da Copa do Mundo. A Força Nacional de Segurança Pública dobrou o efetivo e passa a ter 500 integrantes. Além disso, 150 profissionais da força também estão de prontidão em Brasília, caso seja necessário um deslocamento para o Rio. As equipes realizam patrulhamento em vários locais, como linhas amarela e vermelha e em estações de metrô. E vamos falar agora de cultura. Durante os jogos, as 12 cidades-sede receberam uma série de eventos para todos os gostos e idades. Eu fui conhecer uma companhia que está apresentando um trabalho nos trens daqui do Rio de Janeiro. O cenário é famoso, já foi tema de filme. A Central do Brasil é uma das estações de trem mais importantes do país. Recebe cerca de 600 mil pessoas todos os dias. E durante a Copa do Mundo, quem passa por aqui pode embarcar em uma viagem diferente, com música, figurino e interação com o público. Eu fui surpreendido na subida da rampa de acesso. E eu fiquei imaginando que deve ter sido exatamente assim, a descida dos animais da Arca de Noé. O espetáculo de teatro em trânsito começa na Central do Brasil, embarca nos vagões e percorre outras estações num percurso de cerca de duas horas. É assistido por um público que vai à estação para ver a peça e também por quem está de passagem pelo trem. O tema é propício, o tempo que as pessoas passam se deslocando entre um lugar e outro. E o grande ator é o passageiro. Não é só fazer a viagem, mas tornar dessa viagem que seria cotidiana uma experiência. Para muita gente, esse momento da viagem de trem é um momento de sentar e esperar. Mas o espetáculo em trânsito mostra que pode ser diferente. Você pode estar acompanhando uma peça de teatro, por exemplo. A Mônica embarcou na Central do Brasil e está acompanhando o espetáculo. O que você está achando, Mônica? Legal! É uma oportunidade de ter acesso a uma peça cultural, né? É, que a gente não tem acesso a nada, né? Tudo é caro. Então, isso aí divertiria as pessoas voltando para casa, né? Depois de um dia de trabalho estressante, seria legal. Quanto tempo você passa dentro do trem até a sua casa? 45 minutos. O Em Trânsito faz parte da programação selecionada pelo Ministério da Cultura para as 12 cidades sede durante a Copa do Mundo. Ao todo, são 144 projetos de teatro, música, circo, literatura, filmes e muito mais. As atividades são gratuitas. E algumas pessoas ficam absolutamente encantadas e participam e discutem, né? A coisa gera reflexão, gera muito assunto. E agora, por outro lado, também a gente revela o fato de a gente estar muito acostumado a ter esse tempo como um tempo perdido. Durante a Copa do Mundo, o faturamento de bares e restaurantes de Belo Horizonte cresceu. A cidade entrou em clima de festa e a alegria dos torcedores tomou conta dos principais pontos turísticos da capital mineira. A Copa do Mundo trouxe resultados para o comércio em Belo Horizonte. No mercado central, um dos principais pontos turísticos, o movimento aumentou. E na cidade que se intitula a capital nacional dos bares, o faturamento desses estabelecimentos também cresceu. Os bares e restaurantes da região da Savasse e da região da Pampulha, teve vários que aumentaram 200%. Muitos bares e restaurantes se enfeitaram para acolher Belo Horizontinos e turistas. Estou achando ótimo, perfeito. O Brasil tem que acolher mesmo esse tanto de gente. Mostrar para a gente que a gente não é só violência. É muita alegria. Isso aí. Mas para quem precisa de mais espaço, há outras opções. Essa praça aqui no bairro da Savasse, uma região que concentra muitos bares e restaurantes em Belo Horizonte, se tornou ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo. Por aqui, milhares de pessoas assistem a shows. Aqui é um lugar excelente para vir visitar, para curtir. É aqui a Savasse. O clima é legal descontraído. Você está vendo aí as meninas, família, criança, né? É que a região está recebendo um festival cultural gratuito que segue até o final da Copa do Mundo. Nós realizamos aqui shows com artistas de vários segmentos, enfim, espetáculos multiculturales. Então, tudo isso eu acho que colaborou um pouco para que a gente alcançasse essa projeção. Estamos muito felizes por Belo Horizonte agora ter entrado nessa rota internacional. Quem sabe está recebendo novamente esses turistas após a Copa do Mundo, né? Tudo no clima da bola, mesmo que agora seja um pouco menor. E para evitar a entrada de pragas no país, a vigilância sanitária reforçou a fiscalização nos aeroportos durante a Copa do Mundo. Alimentos de origem animal estão proibidos e são recolhidos pelos agentes. Em tempo de Copa do Mundo, não só as ruas brasileiras são invadidas por torcedores estrangeiros. Os aeroportos também ganham movimentação extra. E com os passageiros, muitos produtos que têm a entrada proibida no Brasil chegam na bagagem. Salame, queijo, peixe enlatado ou ressecado são alimentos encontrados com frequência em rotas internacionais. E nenhum deles passa pela fiscalização, pois podem trazer pragas ou doenças que afetam a produção agropecuária do país. Para garantir que nada escape dessa barreira sanitária, cerca de 100 funcionários adicionais estão trabalhando na Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigia Agro, durante o Torneio Mundial. Não pode entrar no Brasil nenhum produto de origem animal, mesmo que industrializado. Já os industrializados de origem vegetal estão liberados. Os que não foram processados, como sementes, frutas e verduras, são proibidos. Animais de companhia, agrotóxicos e comida servida a bordo também podem ser barrados. O Brasil é um país onde a agropecuária tem uma importância muito grande na nossa economia, na geração de emprego e renda. O ingresso de uma praga no país exige a utilização de agroquímicos para conter essas pragas, que aumenta o custo de produção, diminui a produtividade brasileira e fecha os nossos mercados de exportação. Os profissionais fazem a vistoria de bagagens que foram consideradas suspeitas durante a triagem de passageiros ou ao passar pelo raio-x. Além de orientar sobre as regras, eles apreendem e destroem o que for irregular. De volta ao Brasil, após fazer um intercâmbio na França, esse estudante de 20 anos trouxe na bagagem o que sobrava no armário. O prejuízo foi pequeno. Apenas uma lata de salmão. Eu não tinha conhecimento dessa lei, mas eu acho importante para a prevenção e para maiores cuidados do nosso país. Já o professor Eduardo Alves, de 36 anos, precisou deixar para trás um presente, que uma amiga pediu para entregar. Ele já sabia que alguns alimentos eram proibidos, mas desconhecia quais eram exatamente os itens que seriam barrados. Saber cada item, cada produto é muito complicado, é muito difícil. Então, eles olham aqui, eles selecionam para a gente o que pode, o que não pode. Está certo, tem que ter a regra, sim, com certeza. Ações reforçam o combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes durante o campeonato. É uma rede integrada. Além do Disque 100, comitês também foram montados nas fanfests das 12 cidades que sediam os Jogos do Mundial. Veja na reportagem de Priscila Machado. A estrutura da FIFA FanFest foi montada nas 12 cidades-sede do Mundial, como local para o público assistir aos jogos e também se divertir com atrações culturais. No Distrito Federal, a festa pode receber até 50 mil pessoas por dia. E de olho na proteção da criança e do adolescente, foi montado um espaço para ajudar a combater qualquer tipo de violência. Aqui acaba sendo a primeira porta de entrada, a identificação. Mas depois o acompanhamento é feito pela rede de proteção, pelas políticas mesmo básicas. O espaço conta com a participação do governo e da sociedade civil. Está presente nas 12 cidades que recebem os Jogos do Mundial. É possível denunciar os casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes, como o uso de álcool e drogas, trabalho infantil e exploração sexual, além de ajudar nos casos de crianças perdidas. Acho que o grande legado é esse, que a gente tenha uma Copa Festiva, que a gente tenha festa em todo o Brasil, mas sobretudo que a gente tenha a festa dos direitos das nossas crianças garantidos, que a gente tenha aí nossas crianças e adolescentes protegidas durante esses grandes eventos. Casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes também podem ser denunciados pelo telefone Disque 100. A ligação é de graça. Só lembrando que o Disque 100 funciona todos os dias, das 8 da manhã às 10 horas da noite, inclusive nos fins de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção e defesa em 24 horas e mantendo em sigilo a identidade da pessoa que ligou. E Renata, a grande final aqui no domingo será entre Alemanha e Argentina. O Brasil disputa o terceiro lugar no sábado contra a Holanda aí em Brasília. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.